Olá, boa tarde. No ar mais uma edição do Repórter NBR com as notícias do Poder Executivo Federal. A recuperação da economia brasileira. O presidente do Banco Central, Elon Goldfine, disse que é preciso serenidade para fazer os ajustes e as reformas necessárias para alcançar uma estabilidade monetária. Para ele, os ajustes passam pelo controle da inflação e redução dos juros. Ao vivo, a repórter Luana Karen traz para a gente as informações. Olá, Luana. Olá, José Luiz. As declarações do presidente do Banco Central foram dadas num café da manhã com jornalistas. Elon Goldfine fez uma avaliação do cenário econômico interno e das possíveis interferências externas. Ele afirmou que a inflação vem surpreendendo favoravelmente com queda nos últimos 12 meses, mas que ainda há resistência em alguns setores. Segundo o presidente do Banco Central, é possível que essa resistência diminua nos próximos meses com a queda da inflação e também com atividade econômica mais baixa. Sobre a decisão do Comitê de Política Monetária, o COPOM, que na semana passada reduziu a Selic, que é a taxa básica de juros, de 14 para 13,75%. Elon Goldfine afirmou que essa redução levou em conta o avanço nas reformas propostas pelo governo e também a queda na inflação e o baixo desempenho da atividade econômica. Ele afirmou ainda que há um espaço para continuar a flexibilização da política monetária com a maior redução da taxa básica de juros já na próxima reunião do COPOM, a depender do desenrolar dos cenários interno e externo nas próximas semanas. José Luiz. Obrigado pelas informações, Luana, bom trabalho por aí. E hoje pela manhã, oficiais generais promovidos recentemente na Marinha, Exército e Força Aérea se apresentaram ao presidente Michel Temer em uma cerimônia no Palácio do Planalto. Doze militares foram promovidos às mais altas patentes da carreira militar. Na cerimônia no Palácio do Planalto, eles se apresentaram ao presidente Michel Temer e ao ministro da Defesa, acompanhados de familiares. Nós temos aqui um exemplo das Forças Armadas do Brasil para o mundo. Para você ter uma ideia, de quatro em quatro anos, todos os oficiais generais das três forças são trocados e a cada ano 25% deles são renovados. O que quer dizer que nós temos uma força que se oxigena, que abre espaço para aqueles que começaram de baixo crescerem e chegarem até o topo. E, sobretudo, o processo seletivo das forças hoje é altamente meritocrático e totalmente profissional. Os oficiais generais comandam as organizações militares estratégicas que compõem a Defesa Nacional. O presidente Michel Temer parabenizou os promovidos e destacou o papel das Forças Armadas na manutenção da soberania nacional e nas tarefas sociais do país. Naturalmente, as Forças Armadas contribuem, além da obrigação primeira da Defesa Nacional, para os esforços de desenvolvimento do país. Há partes de nosso território em que os militares são a única manifestação concreta da presença do Estado. E não pela circunstância apenas da defesa nacional, mas até por uma ação social, a chamada CISO, ação cívico-social, prestava serviços relevantíssimos àquelas populações ribeirinhas, às populações dos sertões mais profundos do nosso país. Mais de R$ 560 milhões serão liberados para as instituições federais, como hospitais universitários e institutos federais de ensino. O dinheiro será usado para custeio e manutenção dessas instituições e para auxiliar 190 mil bolsistas de mestrado, doutorado, pós-doutorado, professor visitante e professor sênior. E pequenos produtores de bebidas como vinho, cachaça e cerveja artesanal agora podem optar pelo Simples Nacional. O regime de tributação facilita a vida dos empreendedores. Muita gente não abre mão de uma cerveja gelada depois de um dia estressante no trabalho ou simplesmente para aproveitar o tempo livre. Em alguns casos, o gosto se transforma em profissão. Foi o que aconteceu com o Jean. Ele é dono dessa micro cervejaria em Vicente Pires, a 19 quilômetros do centro da capital federal. Mas os tributos pesam na produção. Hoje, para cada R$ 20 comercializados, 13 vão só para pagar impostos, o que representa 61% do valor de venda da cerveja. A opção de incluir o negócio no regime do Simples Nacional traz alívio para o produtor. A gente vai pagar em cima do que a gente faturar. Então, a tendência é que esse imposto caia cerca de 50%, né? Então, vai começar a ser rentável o negócio e a gente também vai poder expandir, vai poder começar a alcançar novos mercados. E não é apenas o Jean que pode comemorar a boa notícia. Todos os pequenos produtores de bebidas como vinho, cachaça e cerveja artesanal agora podem optar pelo Simples Nacional. A medida faz parte do programa Crescer Sem Medo, sancionado pelo presidente Michel Temer no final de outubro. O regime de tributação facilita a vida dos empreendedores, com redução média de 32% na carga de impostos e simplificação dos processos de cálculo e recolhimento, reunindo os tributos em uma única guia. Também fazem parte do programa outras ações, como a ampliação do teto do Simples Nacional, a partir de 2018, de R$ 3,6 milhões para R$ 4,8 milhões. O teto anual de faturamento do microempreendedor individual MEI também vai aumentar, passando de R$ 60 mil para R$ 81 mil. Além disso, pequenos empreendedores também ganharam mais prazo para parcelar as dívidas tributárias, que agora podem ser quitadas em até 120 meses. A Associação Brasileira de Cerveja Artesanal estima que mais de 400 microcervejarias vão ser beneficiadas. A medida deve aquecer o mercado e estimular a geração de empregos. O Jean, por exemplo, já fala em contratações para 2017. Para nós vai ser ótimo e, quem sabe, para 2018, a gente ainda dobre essa produção. Vamos ver como vai ser o mercado, o que o mercado vai ditar. Esta edição do Repórter NBR termina aqui, mas voltamos daqui a pouquinho, às 6 da tarde, na próxima edição. Acompanhe as novidades também pelas nossas redes sociais e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau! Legenda Adriana Zanotto